A YMCA e a escola Xinguu estão sob o ataque de uma gangue secreta, o que acaba colocando ambas as escolas em rivalidade. Afim de descobrir a causa de todo este desastre e da morte do mestre da escola Xinguu, Bruce e Xing Ling devem resolver o caso de uma vez por todas e saber quem está por trás deste massacre. Fala meus queridos amigos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Alex Michael e estejam preparados para mais um Bruceploitation ou Jackploitation da época. Vamos começar pelos erros, que serão mostrados na ordem cronológica em que acontecem no filme. Quando Xing Ling sai com seu ikixá após uma luta, podemos ver no chão a sombra da equipe de produção. No banheiro, podemos ver a sombra do cameraman se aproximando para filmar Xinguu tomando banho. E mais uma. Que porcaria de sorriso é esse? Que ninja mais habilidoso? Opa! Nessa cena podemos ver que ela foi executada em modo reverso na edição. Ela foi gravada assim. Agora faz mais sentido. A inteligência de Xinguu é incrível. Ela vê a fumaça de um gás estranho fazendo mal a ela e o que ela faz? Ela corre como qualquer pessoa normal? Não. Ela continua deitada sem se mover até morrer. Agora, algumas curiosidades. A vingança de Bruce Jack, com o nome original Jack and Bruce to the Rescue, também conhecido como Fist of Death, é o filme de artes marciais taiwanês Bruceploitation, lançado no ano de 1982. Estrelado por Kim Taijong e Lee Xiaoming. O filme recebeu críticas negativas gerais do público. No IMDB, tem a pontuação de 4,5 de 10. Por outro lado, em alguns sites como Wall Cities, Kate comentou, apesar de ter um enredo confuso, o filme não foi tão ruim. Dando-lhe uma classificação média. Em outro comentário, foi dito, você pensaria que um filme apresentando um clone de Bruce Lee e um clone de Jack Chan, sem mencionar o nome do produtor de exploração independente Dick Randall nos créditos, seria muito divertido. Mas bem, não. Não é divertido. O filme foi introduzido pela primeira vez na mídia de DVD doméstica, por volta de 2004. A edição remasterizada foi descoberta no Baidu.com, com uma versão dublada em mandarim completa. Igor Han Ying interpreta Shang Kei, um estudante da escola de Jinguo. Ele teve uma carreira de muito sucesso, muito mais sucesso até que os próprios protagonistas do filme, tendo trabalhado com Jack Chan, Bruce Lee, Casanova Wong, entre muitos outros. Infelizmente, aos 65 anos de idade, veio a falecer em 2003 vítima de um câncer no estômago. Essa pausa bem rápida é para você conferir se você é inscrito no canal, se você já deixou o seu like nesse vídeo, e também compartilhar o vídeo com seus amigos. Para aqueles que gostam desse tipo de conteúdo, vai ser uma boa indicação. A estrela do filme, Kim Tae-jung, como dito no início do filme, ele foi o dublê que terminou o Jogo da Morte no lugar de Bruce Lee. Tom Lung é o famoso lutador coreano que terminou o filme O Jogo da Morte, depois da morte de Bruce Lee. E que também gravou O Jogo da Morte 2. Kim Tae-jung faleceu em 2011, vítima de hemorragia estomacal. Quer saber mais sobre Kim Tae-jung? Link nos cards. Lee Xiao-ming, que interpreta Jack Chan nesse filme, não fez esse papel uma vez só não. Ele também foi clone de Jack Chan no filme Yoga and the Kung Fu Girl, e trabalhou ao lado do verdadeiro Jack Chan em Shaolin contra os Filhos do Sol, sendo um dos guarda-costas de Okimura. Dick Randall, produtor do filme, era conhecido por seu envolvimento na produção de filmes de exploração na Itália, Hong Kong, Espanha, Filipinas e Inglaterra. E sua carreira cobriu uma ampla gama de gêneros, incluindo documentários, erotismo, artes marciais e filmes de terror. Randall faleceu de derrame em Londres no ano de 1996. Um dos maiores filmes Bruceploitation de todos os tempos com certeza é Os Clones de Bruce Lee, que foi produzido por Dick Randall. Mais curiosidade sobre o filme, link nos cards. Apesar de o filme se chamar A Vingança de Bruce e Jack aqui no Brasil, em nossa dublagem em nenhum momento o personagem é chamado de Jack, mas sim de Xing Ling. Será que eu preciso dizer de onde vem essa roupa? Mas caso tenhamos alguém que não saiba, o que acho muito difícil, essa roupa é inspirada na mesma que Bruce usa em Jogo da Morte. Quando Xing Ling está treinando antes de lutar com Bruce, é uma referência clara ao treino de Jack em O Mestre Invencível. Até a música é a mesma. Link no card para mais sobre O Mestre Invencível. A luta entre Bruce e o vilão no final do filme, utilizando um nunchaku contra uma espada, é uma referência à cena final de A Fúria do Dragão, onde Shen Zen, personagem de Bruce Lee, luta contra Suzuki. Shen Zen armado com um nunchaku e Suzuki com uma espada. Bom, meus queridos amigos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal. Um grande abraço, até a próxima e valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri Obrigado.